Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de cira aqui pra elas tomarem Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Catuca, 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 catuca Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda A tuca, a tuca da profunda Só jogo na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Boca, a tuca na xeré cadela 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 Abra as pernas que lava a esperma Abra as pernas que lava a esperma Abra as perna que lava a esperma Abra as perna que lava a esperma Você está escutando só no cão de chapa Do coridão, é? Confira-se aberto, é? Ela vai trepando um tempo Tá tocando cada profunda Só jogo na nuca Puxando o cabelo e tá para a bunda Tá tocando cada profunda Só jogo na nuca Puxando o cabelo e tá para a bunda Vai sucando, na sucando, soca na minha buçada Chama teu como na vazia Vai sucando, na sucando, soca na minha buçada Vai sucando, na sucando, soca na minha buçada Vai sucando, soca na minha buçada Vai sucando, soca na minha buçada Vai sucando, soca na minha buçada Tocca, tocca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Vai, vai sucando, vai sucando, soca, soca na minha bocada Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Vai, vai sucando, vai sucando, soca, soca na minha bocada Vai, vai sucando, vai sucando, soca, soca na minha bocada Vai sucando, vai sucando, vai sucando na voz G.H.M., o mundo da família